Quem gostou, dá um gritão! Quem gostou, dá um gritão! Eu só liguei pra te dizer Que eu te amo Não importa a briga, não importa a cara Se ele gosta, vamos nessa! Amor, você é a melhor coisa que existe Assim te toca fogo o coração Vai revesar os seus beijos, eu me rendo Agora a chuva malha o meu corpo A saudade vai sempre afigar Ontem eu sonhei com você Ontem pinto outro amor, pinto outro amor, pinto outro amor A paixão tá ligada ao sofrer Atende o telefone, amor Eu só liguei pra te dizer Eu te amo Não importa a briga, não importa a cara Se tu gosta, cara, me perdoa Eu só liguei pra te dizer Eu te amo Não importa a briga, não importa a cara É gravite pra você! Amor, você é a melhor coisa que existe Assim te toca fogo o coração Vai revesar os seus beijos, eu me rendo Agora a chuva malha o meu corpo A saudade vai sempre afigar Ontem eu sonhei com você Ontem pinto outro amor, pinto outro amor, pinto outro amor E a paixão tá ligada ao sofrer Atende o telefone, amor Eu só liguei pra te dizer Eu te amo Não importa a briga, não importa a cara Se tu gosta, cara, me perdoa Eu só liguei pra te dizer Eu te amo Não importa a briga, não importa a cara Se tu gosta, cara, me perdoa Cadê o grito dessa galera? Eita, menino! Ontem eu sonhei com você Ontem pinto outro amor, pinto outro amor, pinto outro amor E a paixão tá ligada ao sofrer Atende o telefone, amor Eu só liguei pra te dizer Eu te amo Não importa a briga, não importa a cara Se tu gosta, cara, me perdoa Eu só liguei pra te dizer Eu te amo Não importa a briga, não importa a cara Se tu gosta, cara, me perdoa Eu só liguei pra te dizer Eu te amo Não importa a briga, não importa a cara Se tu gosta, cara, me perdoa Eu só liguei pra te dizer Eu te amo Não importa a briga, não importa a cara Se tu gosta, cara, me perdoa Eu te amo 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 Eu te amo